Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa E me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Abrimos essa edição da Agenda com uma dica muito mais do que especial. Depois de quase 20 anos, o rei Roberto Carlos volta a Poços de Caldas. E apesar da distância e do tempo não posso esconder Um show especial que acontece no ginásio poliesportivo Doutor Arthur de Mendonça Chaves, aqui em Poços de Caldas. Lady Laura, leve pra casa Lady Laura, conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, leve pra casa Lady Laura O fim de semana começa com muito rock and roll no New York Pub. Nesta sexta tem tributo ao Pink Floyd. Nesta sexta tem tributo ao Pink Floyd. Nesta sexta tem tributo ao Pink Floyd. A segunda edição da Noite Latina com a banda Montuno, que vem chegando com promessa de botar todos os irmãos para bailar com grandes sucessos. Já nas telonas tem o filme Anjos da Noite, Guerras de Sangue. Selene, interpretada pela atriz Kate Beckinsale, é uma guerreira vampira que luta para acabar com uma guerra eterna entre lobisomens sanguinários e a facção de vampiros que a traiu. Quando um novo levante parece tomar forma, ela irá utilizar sua influência e relacionamento com ambas as partes para negociar um cessar-fogo. Não é possível. 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 Não é possível.